E o final desta vida te chegou Perdão aí porque estava tendo algo, eu não sei Bom demais! E o final desta vida Não dá certo! Não me esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão velhão Você passou por circular pela praia do Reblon Eu fui atrás do arquiteto, mas perdi a condução Pra conversar, te convencer Te conversar, quero estar você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Essa noite aumenta a distância Me inverti no seu caminho Me encontrei falando sozinho Vivo sempre sem destino Pra conversar, pra conversar Te convencer Quero te pintar Quero só você Eu quero só você Quero só você Eu quero só você